Tipo... É mesmo fodido meu, é tipo um kill streak tão ridículo em Team Netmatch. É matar 17 sem morrer meu, isso é tipo tão ridículo. É bem, é pá, não é, mas tipo, 17 é imenso. O que eu tento fazer é tentar os 20 e pronto. Pá, dar a copse. Onde é que tu vais? Eu vou sempre, para começar, vou sempre a cair para trás deste carrinho que dá para matar um sniper de vez em quando. Compensa. Estás a ver? Tipo... Ah, sim! Se de vezes alguém me roubou aquilo, alguém também sabe como é que é. Vem para aqui. É lá, este gajo fodeu-me bem. Bem ligado. Senhor, não lhe dei um tiro. Ah, 13 acho eu. Eu agora vou fode-lo a ele bem. Oh, a sério! Opa, estava lá o outro, caralho. Está-te a foder o rácio todo, já. Vou botar tudo com as snipers maradas e com... com os XRs e o caralho. Fora-se. Mas onde é que este caralho está? Ah pá, vai-te foder. Foi uma XRP. E aí, este gajo é o gajo que está no topo das leaderboards connosco. Deve ficar bem. XRM está boa. Deve ficar bem boa. Oh, oh, oh. Quase te matava, filho da puta. Eu é que estou com a minha mana horta. Minha arma do jogo. Apenas o robinho matou. Então o dado matou. Sim, esse é o que a gaga já diz. Oh, pronto. Pronto. Ai que caga, o gago me salvou. O gambas com crujete. Esse gago é muito bom. O gago é muito bom. Sim. O que? Olha que maceta na boca, eu não sei de onde. O que? Olha que maceta na boca, eu não sei de onde. O que? O que? Por que o gajo é grande na YOLO? Ou se o palinho é tipo maluco? Estou quase no hater, faltou a duas. Se me quiserem dar-me uma ajudinha. Se me quiserem dar-me uma ajudinha, disse eu. Oh, já me fodi. Ai que caga, puto. Obrigado por levar estas balas para mim. O jogo é que devia morrer. Não. Não. Ai que caga. Ajudem-me. Boa, boa, boa. Bora pessoal. Não. Ai que caga. Se este gajo não fosse noob, estava tão fodido agora. Dei-te com um tubo. Mas com um tubo foi demais. Caíste para o lado. Não te levantaste mais. É verdade. Oh, não, não, não. Vem I2. Um de cada vez, faz favor. Estou a 55 do Mothership. Não me deixem morrer. Sua espada. Porcas. Ok, calma. Ok, quem morrer avisa ele morra. E depois eu vou lá fazer a Riven. Ai eu também vou- Ai que caga, puto. Estes caras dão-me tantos tiros mano. Oh. Oh, obrigado. O que é que foi esse riso do caralho mano? Estás a ver puto? Eu depois de fazer o Mothership mato-bués porque deixo de ficar nervoso. E estou tipo, fuck it. E vou e mato-bué, meu. Memo. Oh. Não. Não, não, não. Vou morrer. It Wave. Não. Ah, o It Wave não chegou ao gajo. Ah, mesmo assim matei-o. Nãããão. Fiquem a uma. Fiquei a uma do Relentless mano. Porque o It Wave não chegou ao gajo. Alguém entrou. Dá para kickar. Os gajos. Os randoms ou não. É pá, então desculpa aí Leitão. Tinhas de ser mais rápido que eu agora não sei coisa. Não faz mal. Esta merda é grande. Olha, o gajo saiu. Entra. 1 kill. Empire actual. Remote operator conectado. Ai, o que? Olha para esta merda. 1 EK. Usar? Mover de sítio? Eu vejo tudo. 1 kill. O gajo estão a fazer spawn debaixo de mim. 1 kill. Mete a câmera azul. Como é que chama isso? Tipo, não sei qual é o botão. X e A. O target está destruído. Um bom tiro. Não. Ah, puto. Fiquei a um do Relentless, meu. Vou aziar a bue, puto. Que puta. Granda merda. É um Dark Ops. Fiquei a 19, meu. A sério também? Foda-se. Temos a Zack como caralho. Foda-se, nunca vi um jogador tão bons e com tanto azar Caralho Olha ali a minha M8 com o meu NINCAT F*** yeah Nice, putz, nice, bem jogado Mois putz, peitegan slinger, leitão Vejam os streams deles, suas porcas